Considerado o primeiro ancestral americano, o ancião, ou homem Kennewick, foi descoberto em 28 de julho de 1996, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Por mais de duas décadas, houve uma polêmica sobre quem deveria ficar com os restos mortais do homem pré-histórico, autoridades locais, cientistas ou povos nativos. Naquele dia, os estudantes Will Thomas e David Disse assistiam a uma corrida de barcos quando acharam um crânio no lago Walula, no rio Colúmbia. Pensando que podia ser evidência de um crime, chamaram a polícia. O legista, indicado para a perícia, convidou um arqueólogo para fazer uma análise do material. Os dois resolveram voltar ao local da descoberta e, durante as escavações, acabaram encontrando 90% de um esqueleto bem conservado. Uma amostra foi enviada à Universidade da Califórnia para a datação de carbono em laboratório e revelou que os ossos tinham mais de 9 mil anos. Aquele era, então, um dos esqueletos mais antigos já encontrados na América do Norte, que passou a ser conhecido como homem Kennewick, ou o ancião. O exército confiscou a descoberta, já que era responsável pelo terreno onde o material foi encontrado. Com base na lei de proteção e repatriação de túmulos dos nativos americanos, indígenas da região reivindicaram os restos mortais. Para eles, desenterrar e estudar o esqueleto representava uma violação das crenças religiosas. Do outro lado, cientistas travaram uma batalha judicial para reaver os ossos. Enquanto o processo caminhava, o homem Kennewick ficou aos cuidados do Museu Burke de História Natural e Cultura da Universidade de Washington, em Seattle. Em 2004, a justiça decidiu a favor da comunidade científica para dar continuidade às pesquisas. Em 2015, um artigo publicado na revista Nature confirmou que o DNA era de um nativo americano. A partir dessa informação, e com base na legislação vigente, os grupos indígenas conseguiram recuperar os restos mortais em 2017. Conforme o desejo dos nativos, o ancião foi enterrado em uma cerimônia tradicional, em um local privado. História Hoje, redação Beatriz Evaristo Sonoplastia, Messias Melo Apresentação, Jéssica Gonçalves Deus Conheousse ATENTION A-NATIX A-NYA A-NATIX A CIDADE NO BRASIL